Música 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 Pacotão Mix Ponto Com Música 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 Pagode é massa Música 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 E aí, vamos lá! Já fui em diversos lugares Vi coisas bonitinhas Mas o lugar pra ter mulher gostosa É a cidade de Alagoria Olha o coração! Quando eu te conheci, a minha vida mudou pra melhor E aí, vamos lá! As mãos são pra cima! E aí, e aí, e aí E aí, e aí A minha vida mudou pra melhor Eu voltei a sorrir Não sei o que eu fiz Vai com a tua altura ali Chegou a hora Chegou o momento Chore! Chama na nada! Chama ela, velho! Chama ela, velho! Vai começar o que você Começou a crescer Chegou, chegou, chegou Que galera é essa? Pagodão Mix ponto com É moradinho cremoso É gostoso demais As mulheres estão pedindo E só querem o pé As mulheres estão pedindo E cada vez querem Vai começar o que você Já começou o que você A ligar lá dentro A ligar lá dentro É só a ligar lá dentro Gabrielzinho CDs Envolvendo e embraçando o Ferraz É brasileiro envolvendo Essa moda já pegou Tá ficando gostoso O Ferraz fala O Ferraz fala carai Vocês já respondem negue Essa moda já pegou Tá ficando gostoso A ligar aqui é baixinho Quero ouvir, quero ouvir Quero ouvir, baixinho Quero ouvir, baixinho Carai, carai Carai, meus amores Eu amo vocês Vocês são tudo pra nós Vai começar a playway Já começou o que você Já começou o que você Já começou o que você Carai, carai A ligar lá dentro A banca do verão chegou, corre Eu quero descer, velho Esse ano eu quero fazer O arrastão do bloco Lá lá amplia Lá lá folia Vai Dá uma olhadinha o coração, vai É uma olhadinha o que manda Gostando demais A lagoinha só tem as joias E insatisfeita Começou o que você Dá uma ideia É aí, é A ligar lá dentro É só O pagode é massa O swing da banda Tá fazendo meu corpo balançar só Como você Obrigado É só É só É só Deliciante Mulher Mulher, cê rouba a cena Cê é bandida Roubou meu coração Se parar no meio A lugar dela De alagoinha Vai Pagodão do lado Cê é que desista Cê é que desista Cê é que desista Cê é que desista Chama assim Cê é que desista Baixão, baixão Baixão, baixão Na moral, na moral Cabelo empolgação A mulher que grita mais alto Na boca eu dou um chupão Música nova Faz do meu corpo um parquinho de diversão Faz do meu corpo um parquinho de diversão Faz do meu corpo um parquinho de diversão Chama na sua aí Chama na sua aí Música Bagodão Mix Ponto com Bagodão do Lá Lá vai O balançar seu pai O balançar seu pai O balançar seu pai O balançar seu pai Caralho Seus amores Se parar no meio Vê-se aqui gostoso Cê é que desista Igor Gravações.net Cê é que desista Cê é que desista Olha o ralo Cê é que desista 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 Tem a dor, a pula, a pula, tem até um milagrão Tem a dor, a pula, 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 pula Vou balançar, sentar e deslizar balançar Balançar, sentar e deslizar Eu te quero o coração Se parar no meio, o beijo é que gostoso Abraço, abrame do Pipe Gordinho Ele é o Rei do que a ti faz Pipe Gordinho aqui me faz Desertado Cavalho 12h, uma miséria, você que vai ficar? 113 Deixa eu abraço, hein, deixa eu traçar Vou balançar, se balançar, do pula, pula solta Vagodão do lelé, quer não beijar hoje na boca, não beija mais esse ano Ô balança sentada, balança sentada Gabrielzinho CDs Baixinho, 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 baixinho Quem tá solteiro e veio pra beijar na boca, joga a mão no sol e faz barulho Meus amores, eu amo vocês, vamos ensinar a coreografia pra vocês Beijo Gostosas Presta atenção nessa coreografia Todo mundo fazendo o fenômeno, o bebê e o gogoboy Vamos fazer, vamos ensinar, vamos ensinar Pro lado, pro outro, desceu Pro lado, pro outro, rodou Pro lado, pro outro, rodou Pro lado, pro outro, desceu Pro lado, pro outro, desceu Pro lado, pro outro, rodou Mais uma vez, mais uma vez Pro lado, pro outro, desceu Pro lado, pro outro, desceu Pro lado, pro outro, rodou Agora, valendo, rapaziada Atenção, pagodão do lalá Vai, vai Vou lançar, sentar Vou lançar, sentar Previsa Previsa Se parar no meio Pagodão do lalá Você tem, você tem, você tem Poder Você tem, você tem, você tem Você tem, você tem, você tem Toda a maldade, Ferreira Bota a mão em algum lugar E o chagalhau Ela pede, ela gosta Pagodãomix.com A música do verão de 2014 Baixou, baixou, baixou Atenção, pagodão do lalá Chegou a hora que vocês Põe a mão pra cima, hein Põe a mão pra cima aí Todo mundo com a mão em cima Todo mundo com a mão em cima Ei, ei Ei, ei Ei, ei Esquema, Jogu Geral com a mão pra cima Bota a mão em cima Pagodão do lalá Mão pra cima Mão pra cima Aí, eu quero ver vocês agora Tô trazendo novidade Chegou a banda que veio pra ficar só aí Bota a mão Igor Gravações.net E empurrando qualidade Enxacoalha o bombom Gostoso, gostoso Enxacoalha o bombom Vamos partir pra fase 2 Eu quero o rock e você branco Todo mundo desce com a banda do momento Vai, vai, vai Pois entra, senta, senta, senta Certa, senta, senta Praticando, senta, senta Certa, senta, senta Certa, senta, senta Praticando, senta, senta A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer, cara Você vai enxerar a bunda Ao mesmo tempo Chorou Com a mão em cima Pagodão do tempo Fechado Mexa a bunda e bate o pé 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 Que te gostiu? Mexa a bunda e bate o pé Chegou a fase final Outro nosso pediu Pra você vencer o jogo E pila a bunda E pira a bunda e bate o pé Agora eu quero ver se vocês aprenderam Bata a mão em algum lugar E chagolha o E chagolha o E chagolha o E chagolha o Eu te quero Baixão, baixão E chagolha o Que de gordinho Caralho Tem mulher solteira aqui no Pagodão do Lará As mulheres solteiras chamam a gente Vem, 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 vem O pagode é massa Baixão, baixão, baixão Nessa parte geral é no chão, hein Quem não descer vai perder o emprego, hein Eu quero todo mundo no chão, olha aí, ó Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se vocês Fica 30 segundos, parte Desceu geral, desceu, desceu Todo mundo Todo mundo Manda um abraço a toda a diretoria do bloco E o moleque, né, da cuca De novo, de novo, de novo, de novo, de novo Tem mulher solteira aqui hoje, meu Eu vou levar a mulher daqui de Alagoeste pra minha casa Eu quero geral no chão, hein Geral no chão, Almir Alô, Kleber Eduardo Caldas Abraço, irmão Meus amores, gostosa Que loirinha delícia, hein Fica 30 segundos Nos platicando, santa Senta, 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 senta Caralhinha Praticando, senta, senta Super deliciante, Ferraz Saborante Praticando, senta, senta Rapazes, beleza, mais difícil Eu vou te dizer, cala Meus amores, empinadura Meus amores, empinadura Meus amores, empinadura Chegou o Fernando da Bahia do Pagodão do Galá E treme, treme Caralho Ele está sendo envolvido, Tino E treme, treme Ei, não vinha Sozinha tu não fica Vamos para a baguninha Vai tomar banho de pica Ei, não vinha Sozinha tu não fica Vamos pra fazer da grana Vai tomar banho de pica Apesar da grande do retiro Na pontinha fica Ah, ela vai dançar nova Ele vai por baixo Ela vai por cima Apesar da grande do retiro Já é, minha galera Oxa, bom A morena trava Pica Paralho Pica 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 Gabrielzinho CDs Pica 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 Pra dar uma banha de pica Pra dar uma banha de pica Compasada grande do retiro Na pontinha pica Pra dar uma dançada Ele vai pro bachar, vai pro chão Fazenda grande do retiro Vem pra vocês não se machucar Vem pra dar uma banha de pica Vai, vai Vem pra dar uma banha de pica 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 Bota a mão, bota a mão Caralho, bota a mão Solta Brinde 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 Brinde, solta Solta Brinde Brinde Que a galera é essa Brinde Acelerou o pago aqui Acelerou O pacote é massa Todo mundo batando a mão do joelho Bota a mão do joelho Bota a mão Bota a mão Bota a mão no joelho Bota a mão Bota a mão no joelho Bota a mão Aí coração Brinde Brinde Solta Brinde Solta Brinde Solta Brinde Pagotão Mix.com Pagotão Mix.com Pagotão Mix.com Pagotão Mix.com Pagotão Mix.com Pagotão Mix.com Abre o fundo Você trocou Por que você trocou Por que você trocou O ferro é chique, é o coração Abra o que eu quero, abra o que eu quero Igor Gravações.net Abre o que eu quero, abre o que eu quero, abre o que eu quero e eu quero entrar Abre o que eu quero, abre o que eu quero, abre o que eu quero entrar Se a frente está trancada, abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo Abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo Abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo, abre o fundo Tinha cerveja larga e o uísque eu já sei Prepara pra sair do chão, malagoinhas Um, dois, um, dois, três, três Papotãofix.com Paralheia do lance, paralheia do lance Paralheia do lance, paralheia do lance Só no chão vai lá, vai Paralheia do lance Paralheia do lance Vanda é sul Torre o fangue Vou falar uma coisa, amigo, perceba Vamos agarrar os amigos da cerveja Agarrar, agarrar os amigos da cerveja Pracido, agarrar os amigos da cerveja Vai, vai, vamos os amigos da cerveja Agarrar, agarrar os amigos da cerveja Agarar, agarrar Tem torcedor do Bahia aí O jogo do Bahia acabou 0 a 0 Tem torcedor do Vitória O Vitória tá dando 1 a 0 Fala uma coisa Não vou dizer de novo Quero todo mundo abraçando o povo todo Abraça, abraça o povo todo Abraça, abraça Todo mundo abraçado Abraça, abraça Ao povo todo Abraça, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça Olha o rapê Gabrielzinho cedeu Vou falar pra uma coisa As mulheres percebem Pode abraçar a sua amiga pirigate Abraça, abraça A amiga pirigate Abraça, abraça As amigas pirigate Abraça, abraça Alguém tem um amigo corno aí? Alguém tem um amigo corno? Alguém tem um amigo corno aí? Vou falar uma coisa Não vou dizer de novo Todo mundo abraça O amigo corno Abraça, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça Cabre azul cedeu Abraça, abraça Abraça Abraça, abraça Vexinha Parar, mulher Vexinha Parar Vai quero ver Para add, mulher Só ela Para add, mulher Vexinha O pagode é massa Vexinha Vexinha Agora você vai assistir o show daqui Abraço, meninas Rapaziada do Pagodão, do Leré Que energia é essa, velho? Música nova pra vocês É um tal de Match Match Olha só Chama da nada Chama ela, Ferraz Essas novinhas de Alagoinha São uma delícia Vai Eu gosto Nas novinhas do Popozão Elas só dão rajadão Rajadão de medeção Novinhas do Popozão Elas só dão rajadão Rajadão de medeção É um tal, é um tal, é um tal Meu pagode é massa De Match 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 Não para não Não para não Mete Mete Não para não Não para não Mete Ope Para Não para não Mete Vai ficar uma delícia Vai ficar melhor Vai, 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 vai Mete, 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 mete Mete Pagodão Mix Chama da swing Essas novinhas Essas novinhas Essas novinhas Com esse tal de match Essas novinhas Essa novinha me louca É um tal, é um tal, é um tal Parou maestro Apaga a luz, meu iluminador Por gentileza, boa noite Apaga a luz, apaga a luz Apaga a luz, irmão Na hora do amor vocês gostam com carinho Ou gosta com agressão Com carinho, fenômeno Ou com agressão A com agressão que ela gosta A com agressão É um tal, é um tal, é um tal Igor Gravações.net Empurrando qualidade Segura o molho, irmão Gogoboy, vem cá, vem cá Segura o molho É um tal, é um tal, é um tal Agora imagina esse menino fazendo amor De match, 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 match Ligou a batadeira, vai, 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 vai Mete, mete Pagodão Vai Mete, mete Caralho Tem alguma mulher que gosta de fazer mozinho Que gosta de fazer amor bem gostoso O bebê foi escalado pra essa missão Vem cá, Eric, bebê Fala aí pra não ouvirem sua voz Eu quero fazer amorzinho Eu quero fazer um TV Amorzinho É um tal, é um tal, é um tal De mete, 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 mete Não para não, não para não Mete, mete, imagina o meu holofolia Playway descendo no bloco lá lá da cuca Mete, 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 mete Mete, mete, não para não, não para não Eu e o homem das violeiras infinitas, mais sussurro baixinho Eu gosto das novinhas do popozão Que era só do rajadão, rajadão de vento Gosto das novinhas do popozão Mais uma vez, mais uma vez Eu gosto das novinhas do popozão Elas só dão rajadão, rajadão de meto Gosto das novinhas do popozão Eu gosto das novinhas do popozão Elas só dão rajadão, prepara, prepara, vai É o pau, é o pau, é o pau Mulheres na frente e homens atrás Mulheres na frente e homens atrás De mete, 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 mete Gabrielzinho CD Mete, 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 mete Não para não, não para não Vai ficar uma delícia Vai ficar gostoso Caralho Mete, 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 mete Ela me olha nos olhos e me diz assim Ai, pede Chupa, morde, lambe, enfia, vai Eu não ouvi coração Ai, pede Chupa, morde, lambe, enfia, vai Essas mulheres de Alagoinha são uma delícia Uma mulher obediente Tem tudo com o seu homem S2, coraçãozinho, puçante Deixa baixinho que a galera vai cantar comigo Olha lá, Lagoinhas, bate o ovo Eu já te falei Ah, voltada, volta, voltada, gostando, gostando Ah, segura Aqui vai fazer Obrigado, meu carinho, meninas Te botar de quarto Para te fazer Vai fazer o que eu quiser Eu vou te botar de quarto Para te fazer Ai, pede Chupa, morde, lambe, enfia, vai 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 Depois do pagodão do Lelé, fomos eu e ela fazer o amor no matel. E na hidromassagem, ela me olhou nos olhos e me disse assim ó. Ferraz, faz comigo, vai. Eu não fico morto na dança, eu sou do chão do Ibadinho, eu sou do chão do Ibadinho. Eu não fico morto na dança, eu sou do chão do Ibadinho. Ibadinho. Magodão Mix. Eu te amo o coração, vai, caiu. Mas eu já te falei, você faz o que eu quiser. E manda que sou eu, ametece mulher. Eu te falei, você faz o que eu quiser. O esquema me diz. Vai, ó. Vai. Aqui vai fazer o que eu quiser. Pra te mandar de cara, pra te fazer o que eu quiser. E aqui vai fazer o que eu quiser. Eu te mandar de cara, pra te vender. Vai, Ted, chupa, morde, lambe, enfia, vai Chupa, morde, lambe, enfia, chupa, morde, lambe, enfia, chupa, morde Pagodão do garoto Chupa, morde, enfia, vai Chupa, morde, lambe, enfia, chupa, morde, na gostosa putaria Chupa, morde, lambe, enfia, chupa, morde, enfia, chupa, morde, enfia, chupa, morde Não olha pro lado, quem tá passando é o bode A partir de agora é proibido ficar parado o sonho do chão Gabrielzinho CDs Não olha pro lado, quem tá passando é o bode Se ficar de causada Ou não olha pro lado, quem tá passando é o bode As mãos são no chão e o clã fora do chão Sai do chão Se ficar de causada Pagodão Mix ponto com Porrada é o bode De causa da porrada Porrada é o bode Perca de causada Porrada é o bode Porrada é o bode Fica de conversinha, fica nessa via Tá ligado, não? Eu já tô na maldade Fica de conversinha, fica nessa via Um, dois, joga a mão pro céu e sai do chão Se ficar de casada, a porrada é a cor É que fecha A porrada é a cor Son do chão, babanão do lar, vai Se demole na quebrada, vai tomar roupa ligada Bala de camarada, respeite Beijo, meus amores Bala de camarada, respeite 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 A galera pega, castiga, maltrato, passo o olho A galera pega, castiga, maltrato, passo o olho Prepara pra sair do chão, para não doar Eles andando de tarde de volta, a galera que passa na periferia é covardia Foi o patrão que mandou, dizer pra quem vacilar Que vai mandar quatro letrias para os bons entregar P-E-G-A Sai do chão, pelo amor de Deus, sai, 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 sai Vai toma, pega, pega Vai toma, pega A galera que tem atitude vai abrir no meio Desse lado vai ser o lado A Desse lado vai ser o lado B Vamos abrir o meio aí, galera O lado A vai invadir o lado B na humildade, rapaziada Aí, ó Ô, abre o meio, gostosa são vocês Ô, abre o meio, aí Abre o meio, galera, abre o meio, abre o meio, abre o meio Vem, coração, abre o meio, abre o meio, abre o meio, abre o meio Abre o meio, abre o meio, abre o meio, abre o meio Eu quero ver o lado A invadir o lado B Eu quero ver o meio, o meio Eric e Luizinho ao lado A Baixão, 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 baixão Eu e Igor somos o lado B e vocês são o lado A Quem vai ganhar o lado A, o lado B O lado A aqui, o lado B lá, hein Um, dois, misturou A cada playway eu vou, a playway eu vou, a cada playway Vai ir, vai ir A playway eu vou, a praia, a playway eu vou, a playedy way eu vou Vai, 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 a playway eu vou, a playway eu vou A playway eu vou, a, o ei, a, o n D coal a. Alguém se machucou aí? Alguém se machucou aí? Todo mundo na manha? Todo mundo de boa? De novo, de novo? Ô, abri o meinho Ô, abri o meinho Ô, abri o meinho aí Ô, abri o meinho Ô, abri o meinho Um, dois, um, lá dois, vai do lado bem Atrás da playway eu vou Pra cima Atrás da playway eu vou 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 Foi o patrão que mandou Dizer pra quem vacilar Eu quero ouvir pavadão do leu Eu quero ouvir O pagode é massa Pega, pega, pega Pega, pega, pega Vai tomar, pega Vai tomar, pega Pega, pega, pega Pega, pega Bota a base e vem Bota a base e faz o trem Bota a base e vem, bota a base e faz o trem Prepara pra decolar pra guardão do orar Um, dois, pra cima Olha o trem, olha o trem Chegou, chegou, faz com o ão do Salvador, vai Olha o trem, olha o trem 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 Ô Cibara, Cibara Se para, Cibara Cibara, Cibara Eu não acreditava o Bash Cibara, Cibara Cibara, Cibara Vou botar um botão Chegou a hora que o bicho pera Vou lá, Fala, Fala Se eu dolei, nãoéééééééééééééio Chegou a hora que o bicho pera O grupo percurso Eu falo mesmo Vou no improviso, sou a Playway tomando o seu juízo Tá ligado? Ou fique esperto O papo é reto e o bagulho é a pé Atrás da Playway eu vou, na Playway eu vou, na Playway Atrás da Playway eu vou, na Playway eu vou, atrás da Playway eu vou Caralho, atrás da Playway eu vou, atrás da Playway eu vou Atrás da Playway eu vou, na Playway eu vou, na Playway eu vou, na Playway eu vou Tem alguém que tem orgulho de ser favela aí? De ser do gueto? Eu digo favela, vocês dão um soco, nós gritam Ei! Favela! Ei! Favela! Pode ser melhor, pode ser melhor, pode ser melhor Favela! 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 Pra cima! Amém. Música do verão. Papotão, bicho. Papota do momento. Música do verão. Música do verão. Música do verão. Música do verão. Vamos fazer o seguinte. Quero ver todo mundo cantando com a gente que eu vou registrar. Eu vou pôr no meu Instagram. Vocês registrando a música do verão. Papotão do Dalek é nessa galera. Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Quero ouvir vocês. Tô trazendo novidade. Dê, 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 dê. O jogo vai começar. Bata a mão, Diga. E chacolha o, yolk, yolk, yolk. O swing da banda tá fazendo meu corpo balançar só assim, velho Continua Vai Vai Todo mundo aqui na frente vai se dar o passo, ó galera Um abraço, ó galera da Equipe Fest Central do Cavaco WJ gravando ao vivo Gabrielzinho, CDs Gabrielzinho, CDs Ô mulher Que precisa Você quer a cabeça Ô mulher Que precisa Você quer a cabeça Mais uma vez Ô mulher Que indecisão Você quer a cabeça Ô mulher Vamos dançar, vamos dançar A decisão Solte o swing Solte o swing Todo mundo no balanço Vem dançar E aí, mulher, você nunca se desfide. Quando eu boto a cabecinha, você perde tudão. Quando eu boto tudão, você quer só a cabecinha. Vai, vai. Deixa eu botar a cabecinha. A cabecinha. Bagotão Mix. Tom Socorro. A cabecinha, a cabecinha, a cabecinha. Aí, ó. Ô, mulher, que indecisão. Você, você, o que é tu galho. Ô, mulher, que indecisão. Você, o que é a cabecinha. Aí, coração. Diz pra mim na intimidade. Na hora do amor. Vocês preferem a cabecinha. Ô, tudão. Meus amores, obrigado pelo carinho em você. Obrigado. Não chora. Se você chorar, não chora também. Chama do swing, bastou. Cabecinha, 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 cabecinha. Cabecinha, cabecinha. Tú não. Capacinha, cabecinha. Cабecinha. Tu não. Tudo. Caralho. Ê, tudão. O pagode é massa O Vitória Procou mais um gol 2 a 0 João Vitória Gabrielzinho O C10 Você botou Você botou na cabecinha 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 O bebê O cenário E o golobói Agressão 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 Vai Vai ó O mulher Que decisão Você Você O mulher Decisão Você Que a cabeceia O que é tudo A gente O que é tudo Central do Cavaco Estourar Um voo Seu 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 Gostosa Que a cabecinha Tô quer Tô quer Se Parar no Veja que gostou O Centenasliza 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 Olha o ragamolher Vai Centenasliza 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 Envolvendo e Embraçando Ferra Embraçando e Envolvendo Igor Gravações Ponto Net Enforrando Qualidade Chama Danada Chama Ela Ferra Presta Atenção Mulher Na Minha Declaração A mulher Que grita Mais alto Na boca Eu dou Um chupal Um chupal Bem gostoso Caralho Faz do meu corpo Um parque de Diversão Faz do meu corpo Um parque de Diversão Faz do meu corpo Um parque de Diversão Faz do meu corpo Chama Na swing Chama Na swing E minha Vai Vou balançar Sem tua E desliza Balançar Sem tua E desliza E desliza Balançar Balançar Sem tua E desliza E desliza E desliza Se parar no meio Veja que gostoso Veja que gostoso Pega aqui, pega aqui, pega aqui Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, vamos a se machucar Vamos ensinar a música nova Eu queria mais duas meninas maiores de idade Vem, pega aqui, ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui Cuidado, vamos se machucar, cuidado Maestro Sudaf O homem das violeiras infinitas Música nova Atenção meninas Vem, a novinha chamou a do lado Pra fazer o rabo sincronizado O bonde das violeiras chamou Calma, coração, calma E o da pequena chamou a do lado Pra parar Vai começar Pra parar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vira o popô pra lá coração Vira o bumbum pra lá Presta atenção música nova hein Rabo pro lado, pro outro, pra baixo e pra cima Pro lado e pro outro, pra baixo e pra cima Pro lado e pro outro, pra baixo e pra cima Que coisa mais linda Pro lado e pro outro, pra baixo e pra cima Pro lado e pro outro, pra baixo e pra cima Chama no swing, chama Pro lado e pro outro, pra baixo e pra cima Mais uma vez, vai, vai Baixão, 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 baixão Obrigado, meus amores! A novinha chamou a do lado O bonde das morenas chamou a do dia E o da pequena chamou Chamou, vai! Preparar, vem começar Preparar, vem começar Preparar, vem começar Preparar, vem começar Gabrielzinho Cedeis Rabo pro lado, pro lado, pra baixo Corte, pra cima, pro lado e pro o outro Corte, pra cima, pro lado e proối E coisa a mais Hey, Brasil Vagotão Mix.com 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 Quero amar você Pra cima galera Do teu lado A galera que gosta do reggae tá aí A nossa regueira tá aí What's up, boy? Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça O bagote é massa Chegou O bagote é massa É muito mais do que o desejo Me dá vontade de ficar Teoria Pediu pra parar Muito obrigado, a intenção era ótima, mas a acústica não está ajudando Galera, obrigado pelo carinho de vocês Foi bom demais estar com vocês Queria agradecer a toda a diretoria do bloco Lelé da Cuca, Almi Kleber, Eduardo Caldas Todas as pessoas que nos ajudam Vocês que curtem o nosso som Fica com a galera massa aí do Ad City, Fantasmão Nossos parceiros, irmãos da música Uma boa noite pra vocês, o bom show foi do caralho, está com vocês Bota a mão ao lugar e sacoalha o Que Deus esteja com vocês, assim como ele está com a gente Obrigado, festa linda Obrigado meus amores, obrigado os breves, queridos Valeu galera, obrigado Vamos partir pra fase 2 Eu quero ver se você aguenta Obrigado galera, obrigado Vai, vai, vai Gabrielzinho CD É com Deus que vocês tem que ficar, hein Aqui que eu não sinta, senta Sinta, senta, 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 senta Tchau galera, tchau, tchau Língua lá dentro, língua lá dentro, língua lá dentro Tchau meus amores, tchau, 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 tchau Tchau Volver e entrar no! Tchau, tchau.